Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road Escola Coração Eu vos apresento o Camping das Gaivotas no Balneário Gaivota, Santa Catarina, Brasil E aí, boa tarde galera Estou aqui, hoje são terça-feira, 3 horas da tarde, 23 de maio, certo? Vamos entrar agora no mês de junho e talvez com o maior inverno Bom pessoal, estou aqui no Camping das Gaivotas E para mostrar a vocês o Camping, eu resolvi então fazer esse vídeo aqui Aqui eu estou dentro do meu carro, certo? Da minha cola coração E agora eu vou dar um giro aí no Camping e vou mostrar para vocês a beleza que é esse Camping O Camping não é grande e também não é pequeno, é um Camping show Vamos então ao Camping Bom, primeiro vocês estão vendo aí a minha cola coração Parada aqui, certo? No estágio, eu não abri o carro porque É... Eu não vou passar muitos dias Então não disse nada, não tem nada embaixo O carro está fechado aí, como se fosse viajar agora Se eu quiser sair com ela agora Era só guardar as coisas que eu já espalhei dentro do carro e pronto Daria uma boa Bom, mas vamos ao Camping e Volta Vou começar lá da frente, tá? Mostrar para vocês Fica bem no centro, aqui na ponta sul Do... Do Balneário Gaivotas É... Balneário Gaivotas é a cidade também, né? Claro Bom, pessoal, vamos lá em frente Bom, pessoal Nessa ruazinha tranquila Aqui, que fica paralela com a... A beira-mar, certo? E no número 387 Que fica o Camping das Gaivotas Bom, tem a dimensão exata, assim, de... Um campo de futebol De futebol society Aliás, é maior, né? Porque é quadrado As mesmas dimensões de comprimento e largura São as mesmas Aqui é a portaria Tem uma outra entrada para veículos Certo? E... O Camping, como nós estamos em baixa temporada É como se ele estivesse... Não muito funcional Mas... Está funcionando Está aberto Tem aqui vários apartamentos também Para aluguel Certo? É como também é uma posada Vocês estão vendo aí, ó Que tem... A área aqui Quer dizer... Bem grande Nessa área aqui É possível você também lavar uma roupa Se você quiser Ali tem mais outro conjunto de apartamentos Certo? Aqui é uma área Uma mesinha Destaca Um chapéuzinho Sombreirozinho Feito de um material assim Que não é totalmente fechado É ventilado Certo? E... Aqui temos uma sala Um barzinho E temos uma sala aqui Um salão Que também pode ser uma cozinha comunitária Certo? Churrasqueira A pia Um armário Mesas E aqui algumas mesas de jogos Totó Porque não é só cozinha Cozinha e sala de jogos Outra churrasqueira Ali na frente Certo? Aqui é uma mesa de totó Fazer mesa aqui Lugar para se estar É... E banheiro Ó O apartamento Que eu acabei de filmar É... Do lado de lá Onde estavam aquelas roupas Certo? Como o camping é todo quadrado Em vários pontos Você tem banheiros sanitários E chuveiro Nesse aqui você tem um box masculino Um box feminino Certo? Em cada quadra Certo? E... O que eu achei interessante É o seguinte É que em cada local de parada Ponto de parada É... Esse campo é feito mais assim Para barraca Mas em cada lugarzinho de barraca Eles construíram essa mini cozinha Certo? Fizeram uma espécie de mini cozinha Certo? Aqui ó Mais outra mini cozinha Aqui dá para chegar carro Certo? Uma Kombi, uma van Dá para chegar até aqui Mas fica... As Kombi e as vans Ficam mais lá na frente Certo? Aqui ó Outro Ponto de parada Outra cozinhazinha Certo? Então o camping todo é assim É ladeado Por essas cozinhas Certo? Sem falar nas infraestruturas No centro Que também são cozinhas Provisadas Certo? Aqui ó Mais outra E assim vai praticamente O camping todo Certo? Em alguns lugares Tem chuveiro A céu aberto Certo? Como nesse canto aqui ó Aqui você encontra um chuveiro Aqui ó É um portão de saída Porque nessa rua aqui vai Você chega na praia Estamos a 100 metros da praia Praticamente um Campo em pé na areia Certo? Aqui ó Mais outro Mais outro box Mais outro O carro também pode vir Chegar até aqui Certo? Aqui Você tem aqui no meio do camping Uma Cozinha Certo? Mesa com pia Cadeiras E uma churrasqueira Duas pias Duas lugares Só não tem duas churrasqueiras É uma só churrasqueira Certo? Aqui novamente Chegando Estou chegando já Quase na minha colocação Estaria colocando a ação Parada ali ó Minha combosa Hoje O único equipamento Que tem aqui É o meu Quando eu cheguei Tinha um que estava saindo E tinha um campista De barraca Que estava viajando De bicicleta Aqui mais outra Cozinha improvisada Com churrasqueira Certo? Tomada Luz E aqui mais um conjunto De banheiros E aqui também ó Na parte da frente Esses dois andares Aqui só de apartamento Deve ter aí perto De uns dez apartamentos Ou mais Aqui mais um outro Apartamentozinho Aqui embaixo Certo? Olha só Apartamentozinho aqui Certo? E aqui você Temos quatro boxes Feminino Para banheiro feminino Nos quatro boxes São dois boxes De chuveiro E dois boxes De vaso sanitário E aqui masculino Tem um banheiro Exclusivo Para cadeirantes Quer dizer Não sei se é exigência Ou se o dono fez Porque É Para Atender também O cadeirante Bom Aqui é um box De chuveiro Aqui é outro box De chuveiro também Certo? Em todos os dois Eu encontrei sabonete Não sei se foi O proprietário Que botou Ou se foi O campista Que esquece Porque eu também Já esqueci Um bocado De sabonete Dos campings Que eu ando Vai Não vai Eu esqueço Um Aqui tem um lavatório Aqui fora Com espelhinho Esses outros Dois boxes Aqui são sanitários Muito bem cuidado Muito limpo Certo? Muito bem acabado São banheiros De Alvenarias E aqui fora Tem Ali tem Uma quadra De bocha Certo? Onde de vez em quando Tem gente jogando lá Aqui A cidade é tranquila É pacata A cidadezinha Certo? É Como se diz É um balneário Que não é assim Aquele balneário Que você diz Oh meu Deus Como seria O balneário De Camboriú É uma coisa Um balneário Que está em franco desenvolvimento Muita gente Está investindo Nessa área Aqui Certo? Há muitos terrenos Ainda à venda Estou até pensando Em comprar um Para mim Pensando A gente pensa O problema É o dinheiro Viu? Pessoal É isso aí O campo gaivota Das gaivota É campo Das gaivota Aqui Novamente Voltamos A minha Colacoração É todo gramado O campo Certo? Tem sombra Para todo lado Dá para se armar Rede em qualquer um Desses pontos Quer dizer Tem espaço Para isso Porque as árvores Estão quase Numa medida padrão Entre 5 e 10 metros Uma da outra Entendeu? Então Aqui o administrador É o proprietário Mora aqui mesmo Certo? Ao seu Paulo Ele recebe as pessoas Muito bem Certo? Pessoa já Muito legal Muito bacana E é isso Não tem muita gente Agora Mas diz que no verão Isso aqui bomba Valeu Fui Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O balneário Gaivota, cidade também do mesmo nome, Balneário Gaivota. E há outro balneário do lado, acho que é Santa Fé. Mas é isso aí pessoal, vamos em frente que atrás vem gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.